Oi, 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 meus amores, tudo bem por aí? Do fundo do meu coração, eu espero muito que sim. E sobre a receitinha de hoje, é esse macarrão que vocês viram aí, o macarrão cremoso com molho de atum, delicioso, essa é a nossa receitinha de hoje, eu espero que você levante daí, se anime pra fazer esse macarrão, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já dá um joinha aqui pra ajudar, se inscreve aqui no canal, clique em cima do sininho pra ativar todas as notificações, mesmo assim, vai ali em opções, todas, ok? Aí sim você não vai perder nadinha. Bora lá fazer esse macarrão? Nós vamos começar fazendo um molho e vamos precisar de um tomate bem madurinho e bem picadinho, uma cebola média bem picadinha, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, eu tenho aqui um pouquinho de salsinha e um pouquinho de cebolinha, atum, você use aí o atum de sua preferência, eu tenho aqui uma latinha de atum, pode ser o sólido, pode ser o ralado, o que você quiser usar, tá? É, dois dentinhos de alho bem picadinho, alho é opcional, se você não quiser não coloca, não gosta, não coloca, tá? É, três colheres de sopa rasas de extrato de tomate, o extrato de tomate vai deixar o seu molho mais vermelhinho e mais grosso, tá? Aqui vamos colocar uma colher e meia de sopa de azeite de oliva, não gosta ou não tem, pode colocar o óleo de soja, pimenta do reino a gosto, colorau pra quem gosta, a gosto e sal a gosto. Em uma panela nós vamos colocar o azeite, vamos colocar o alho, dá uma fritadinha bem rapidinha no alho, ele começou a murchar, já pode colocar a cebola. Vamos colocar a cebola. Depois que a cebola também der uma murchadinha, você vai colocar o tomate. Vamos colocar aqui o colorau a gosto. Vamos colocar a pimenta do reino a gosto. Um salzinho a gosto. E aqui, meus amores, eu vou tampar a panela por um minutinho, pra deixar o tomate cozinhar um pouquinho. E o nosso tomate já começou a derreter, né? Deu uma refogadinha na realidade. Nós vamos colocar aqui o extrato de tomate. Dá uma mexidinha. E agora vamos colocar o nosso atum. Vamos colocar o cheirinho verde. E agora vamos colocar o cheirinho verde. E começou a ferver esse molhinho, você já pode colocar o seu creme de leite. Dá uma experimentada pra saber se tá bom de sal. O meu aqui tá no ponto. E aqui, meus amores, vamos esperar só começar a ferver ali, olha. Começou a levantar borbulhinhas, você já pode desligar. Tá pronto o seu molho. Você tem aqui um molho de atum, pra comer com pão, pra qualquer tipo de macarrão, tá bom? Ou pra o que você quiser fazer aí mais. E agora, vamos reservar esse molho e vamos começar a cozinhar o nosso macarrão. Vou mostrar os ingredientes pra vocês. Eu vou usar o macarrão penne. Vocês podem usar o macarrão que vocês quiserem. De preferência, um macarrão curtinho, tá? E assim, tô usando aqui 350 gramas de macarrão. Não vou colocar o pacote todo. Ah, Cris, não tenho balança. Como eu vou saber quanto que dá 350 gramas? Deixa um pouquinho assim no pacotinho lá, tá? Não coloque tudo, deixa um pouquinho no pacote. Dá mais ou menos 350 gramas. Vamos precisar de queijo mussarela. E quem não quiser colocar queijo mussarela, pode colocar queijo parmesão ralado. Esse queijo de pacotinho, tá bom, meus amores? E o queijo é a gosto. E pra cozinhar essa quantidade de macarrão, vamos colocar bastante água. Um dos segredinhos do macarrão na hora de cozinhar é ter bastante água, pra ele não ficar grudando. Então, eu vou colocar aqui, coloquei aqui 2,5 litros de água, com uma colher de sopa rasa de sal. Nada de colocar óleo, nem nada. É só isso mesmo. E vamos esperar ferver pra colocar o macarrão. E quando a nossa água estiver totalmente fervendo, vamos colocar o macarrão. E vamos mexendo de vez em quando. E o nosso macarrão já ficou pronto, ele tem que estar al dente. O que é um macarrão al dente? Al dente, você vai mexendo, ele tá firminho, você corta, não precisa ser com a tesoura não, viu meus amores? Eu tô fazendo isso pra mostrar pra vocês, corta aí com o garfo. É, ele não pode ter branquinho de massa aqui, tá? Olhem bem, façam vários testes, que vocês vão ficar profissional no macarrão al dente. E agora vamos escorrer aqui, já vamos misturar com o molho. Peguei lá o meu molho, que estava reservado. Se eu tivesse umas torradinhas, eu já estava comendo aqui. Isso aqui frio com torrada fica divino. Mas, né, não é isso que vamos fazer. Escorri o macarrão, vou colocar aqui dentro do meu molho. Mistura tudo muito bem. E aqui já temos o macarrão perfeito pra servir, tá? Quer servir assim, tudo bem. Tá delicioso, mas eu vou colocar em um refratário, vou colocar o queijo por cima pra gratinar, né? Quero mostrar tudo pra vocês e vocês vão seguindo aí as dicas. E agora é só colocar a quantidade de queijo que vocês quiserem. Lembrando mais uma vez que pode sim ser o queijo parmesão ralado de pacotinho no lugar aqui da mussarela, tá? E acho que é isso, né, meus amores? Quem quiser pode salpicar um pouquinho de orégano aqui por cima. Acho que eu vou fazer isso. Vou pegar meu orégano. Gente, isso daqui vai ficar bom, né? Meus amores do céu. Você pode servir pra qualquer pessoa esse macarrão. Vocês vão arrasar com certeza. Meu forno já está ligadinho por 10 minutinhos, 200 graus, 180, na potência que vocês quiserem. É só até derreter o queijo. Vou levar, vou esperar derreter o queijo e já mostro. E ficou pronto, meus amores. Como o meu forninho já estava quente, pré-aquecido por 10 minutinhos, ele ficou mais 15 minutinhos em 200 graus, tá? Olhem só. O cheiro tá maravilhoso e eu tô com água na boca. E vamos aqui pegar para experimentar. E vamos lá. Gostaram? Eu espero muito que sim. Gente, se você não me segue lá no Instagram, arroba Receitas da Cris, me sigam por lá, que eu faço sempre stories lá pra vocês, tá? E me sigam em todas as redes sociais, não se esquece aí de se inscrever e tudo isso, muito mais. Bora lá experimentar, que o cheiro tá bom demais. Gente, olha, olha esse macarrão. Tá quente. Tá quente. Gente do céu. Com essa cara aqui, não preciso falar nada, né? Ficou bom demais. E é isso, meus amores. Um beijão. Opa, até a próxima.